Vamos empinar igual o Jack Acabamos de chegar do rolê Faz três dias que a gente está aqui no rancho Sexta, sábado e agora domingo Eu andei bastante com ele, agora ele ficou ótimo Ainda entrou um pouquinho de água no cano Tem alguma parte aí que está entrando um pouquinho Acho que nesse cano da esquerda aqui Mas daí eu fiz uns furinhos aqui Para vazar a água se caso entrar Então ele fica por cima e não vai entrar água por ele Mas aí ela sai Aqui, coloquei a cadeira Serrei o pé dela e amarrei com enforca gato Esse enforca gato aqui, ele está ruim Ele soltou, vou ter que comprar um mais forte Mas ficou certinho Aqui atrás da cadeira eu fiz dois portos de vara Também de PVC Coloca a varinha aí Aqui atrás a caixinha para levar o isopor Eu fui pescar com ele, não pegamos nenhum peixe Pegamos só aqui na frente uns porquinhos Mas é isso aí, aqui eu fiz um suporte de remo Está vendo? Fica bem preso Ali uns portinhos para curar a vara se precisar Com um elastiquinho aqui Aqui é um salva-varo Para prender na varinha Para não ter perigo de virar o caiaque e perder Mas ele ficou muito estalva A gente até ficou brincando ali para ver se ele virava Não virou não Dá para ficar em pé tranquilo Até minha namorada conseguiu E se cair na água é facinho de voltar para ele Eu pulei umas duas vezes e voltei Não tem nem que fazer muito esforço Olha a técnica de remar dela, filho Não muda a mão Do lado e do outro a mesma mão Não encendado o fogo Não encendado o pedra Não encendado o fogo Vamos encendar o fogo Não encendado o fogo Dá tchauzinho Nós estamos morrendo